Viajarei, seri o destino, e venho para ti Tudo que eu preciso, mas tudo que eu sorriso, para me encontrarei Quando a chuva não sai o mundo, não pareça morrer Quando a chuva não sou, o melhor que eu se serei Quando a chuva não sai o mundo, não pareça morrer És o amor da minha vida, minha branquinha baixinha Quando a chuva não sai a coxinha, a chuva não vem na caminha Espreme a quem vier, outra eu não vou escolher Juntos vamos vencer És a minha mulher, não quero mais ninguém Quem me cuia valer, deixa eu morrer Quando estou em um ventinho, é doente, não é doente, cuida de mim Quem me dá carinho, é carinho, é chocuro bem Eras tão carinhosa, mas o meu carinho nunca chegou Mas calma-te tudo porque eu não te tenho, agora eu dou Não posso dizer que eu tentei amor, eu não deixei calor, como devia dar Mas por que tu tem, quando eu não compensar, pelas coisas que eu mando só que eu paro E eu não deixo, não é doente, não é doente, cuida de mim Mas por que tu tem, quando eu não sai o meu carinho, eu não sei o meu carinho Minha branquinha, baixinha, curte de sol da coxinha A chuva não é na caminha, vem a quem vier, outra eu não vou escolher Juntos vamos vencer És a minha mulher, não quero mais ninguém Minha branquinha, cuida de mim Minha branquinha, é chocuro bem Estou doente, vai doente Não é doente, 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 não é doente Minha branquinha, é chocuro bem Oh Hey 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 Não quero fazer O meu amor é bem E é só do meu bem Quando eu estou com certeza Não é de que me tem Tu me confundi de mim Da cara e da cara e da mãe É só do meu bem E é só do meu bem Não quero fazer O meu amor é bem Não quero fazer Mas é só do meu bem Quando eu estou com certeza Não é de que me tem Tu me confundi de mim Da cara e da mãe É só do meu bem E é